162 pagantes para o primeiro jogo da decisão do estadual. A história do jogo? Daqui a pouco. Por enquanto, a moldura do espetáculo. Futebol sem eles não tem graça. Final, então, fica sem brilho. O domingo era de Páscoa e eles chegaram querendo distribuir... Ué, chocolate! Ué, chocolate! O ovo tá vindo aí! O ovo do mendão! Vá lá buscar! Tchau, calma aí, vou lá buscar ovo! Páscoa sem ovo não existe. Aí, ele voltou. É chocolate aí! Eu prometi o troço! É o ovo do mendão! Daqui a pouco, lá dentro do gramado, não vou abrir agora, senão vai todo mundo querer. Mas a torcida não queria apenas chocolate. Vem, vem, vem! Juan tem apenas dois anos, quase não fala. Mas pra que falar? Ele ainda nem sabe direito o que é o Flamengo. Mas quem se arrisca a dizer que ele não é um torcedor? Assim, ó, filha. Isso do lado de fora do Maracanã. Dentro, a festa vira espetáculo. Flamengo de um lado, Vasco do outro. Os rubro-negros iam no ritmo de Felipe. Todo esse pessoal que tá lá na arquibancada é parte fundamental em toda essa festa. E, algumas vezes, tem gente que vem lá de cima pra virar herói no gramado do Maracanã. O gol não valeu o título carioca, mas valeu taça. Camisa 10. Forma física, bom, deixa pra lá. Mas a torcida do Flamengo ganhou mais um ídolo. É gordinho! Anônimos ou famosos por alguns minutos. Ainda bem que essa festa só acaba no domingo que vem. Que decisão! Flamengo, Vasco e Garrincha. O repórter Eric Faria mostra que o camisa 10 rubro-negro consegue repetir em campo cenas do saudoso sete botafoguense. E não é exagero. Marcar o Felipe. Meu Deus, eu não merecia. Igor vira João. Em 10 segundos, o futebol volta às décadas de 50 e 60. Aí lembra os tempos de Garrincha no Maracanã. Parado lá pela ponta direita, parado, bola no pé. E três jogadores olhando pra ele, pensando assim, ai meu Deus, será que ele veio pra cima da gente? A diferença entre Flamengo e Vasco está ali, naquele cantinho do gramado. O camisa 10 mistura espetáculo e eficiência. Alguns dribles, repare, tiram o adversário até da sua televisão. Eu procuro sempre o drible em prol da equipe e tá dando certo. Vou continuar fazendo. Então, Mané Felipe fica parado de novo. Na defesa vascaína, alguém grita. Ninguém olha as costas. Ibsen, 32 centímetros impedido, recebe o passe e cruza pra trás. O lateral Rafael se antecipa a defesa e marca. 1 a 0 na bela triangulação. Apenas um minuto e meio depois, Ibsen chuta errado. E a bola sobra pra Jean. O atacante, em posição legal, tenta de calcanhar. Antes do zagueiro Wesley fazer uma besteira, o assistente Jorge Luiz Roxo já está marcando erradamente impedimento de Jean no primeiro lance. O Vasco finalmente resolve atacar. Beto aparece na cara de Júlio César. Valdir arranca e quando vai entrar na área, se atrapalha. Claudemir cobra o escanteio e Wesley cabeceia por cima. É uma bela decisão. Ibsen corre, dispara e só é parado com violência. Falta feia de Wesley. Pra ele, apenas um cartão amarelo. Para o Vasco, na jogada ensaiada, Jean vai à linha de fundo e Fabiano Ehler cumprimenta. 2 a 0. Jean faz boa partida e deixa o experientezinho perto de fazer o terceiro em duas jogadas. Neste lance, o zagueiro Fabiano fica pra trás e Fábio aparece pra salvar. São 21 minutos do segundo tempo. A falta de da Silva. O cartão vermelho, a reclamação, a expulsão e a equivocada invasão do técnico Abel Braga dão outro ritmo aos dois times. O Vasco aperta e começa a chutar de longe com Vitor Boleta e com o Júnior. Duas vezes. Quase, quase. Bola fora mesmo deram o Júnior Baiano e o Wesley, que trocaram empurrões e foram embora mais cedo. Pior para o árbitro Luiz Antônio dos Santos, que irritou os dois lados. Ele teve dois pesos e duas medidas. Os critérios foram totalmente desiguales foram. Nove rubro-negros contra dez vascaínos. Aos 46 minutos, Fabiano Ehler sozinho manda pra lateral. Ah, se ele soubesse que de Vitor Boleta a jogada chegaria a Júnior e a Coutinho. Sobra sangue frio para o garoto marcar o primeiro gol como profissional. E que gol importante. Um gol já é mais fácil. Um gol a situação fica mais perto de ser alcançada. Quase 60 mil torcedores estiveram no Maracanã. Um Vasco e Flamengo digno da tradição do clássico. Domingo que vem tem mais. Pra alegria do povo. Até lá e uma boa tarde. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho.